Casado Eu comi, eu comi coiana Comer coiana é um prazer Eu comi, eu comi coiana Comer coiana é um prazer A beira do mar debaixo do chão Aqui está o comboio lá na estação A beira do mar debaixo do chão Aqui está o comboio lá na estação Aqui está o comboio lá vai a... Cantei comigo! Aqui está o comboio na beira do mar A beira do mar Olha como é isso! Olha como é isso! Ai quem dera, meu amor Ai quem dera Ai quem dera Ir ao céu e vir à terra Eu só queria, meu amor Eu só queria Eu só queria Ir ao céu e vir um dia Eu só queria Eu só queria Eu só queria Que eu passe para te ver Eu só queria 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 Eu só queria